Esse solinho tá estourado em todo o Brasil E a versão é de quem? Quero ver se vocês vão lembrar Desse solinho aqui O brabo tem nome Taziz e o Saksu Chora, meu sás! Não sei o que é que eu passo Sem o seu humor Eu nem estou sozinho Preciso de você Olha, meu bico, meu te quero Eu não posso te perder E eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta E dê mais uma chance Que eu quero te mostrar O outro você pode me dar o seu amor Se o último fez Eu não posso mais lembrar Lembrar, lembrar Meu coração Sai em pedaços E sai em pedaços Vem, 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 vem Pode, amigo Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Essa solidão doidinha, doidinha Pode, amor Eu sinto muito a sua falta Dos seus dedos Assim não tá no meu desejo Tira esse foi o momento Em que o meme viralizou Vão, vem, vem, vem Vão, vem, vem, vem Tchau, tchau.